Em Santa Catarina, no sul do país, três bebês e duas mulheres perderam a vida em uma escola infantil depois que um jovem invadiu o local. No início desta semana, o ataque reacendeu a dor em quem já passou por situação parecida. Neste caso, estamos falando das vítimas do Colégio Goiás, aqui de Goiânia. O caso foi em outubro de 2017. De novo, o país chora um massacre contra crianças. Dessa vez, em Saudade, Santa Catarina, um município com 10 mil habitantes. Um homem com 18 anos invade uma creche e mata três crianças com menos de dois anos e duas professoras. O assassino tenta se matar, mas é detido e levado para o hospital. Se o Brasil inteiro ficou impactado com a notícia, imagina quem já passou por isso. A Isabel é mãe da Isadora, uma das sobreviventes da tragédia do Colégio Goiás em outubro de 2017. Faço um filme. Acho que o pior filme da minha vida, porque a gente revive o que a gente já vivenciou. E é uma situação muito difícil, porque você vê que as pessoas parecem que estão perdendo o amor. E cada dia que passa, está ficando mais violento. Agora na creche, a família desse pessoal, que eu sinto muito, todo o meu amor e solidariedade para vocês. Eu sei que não é fácil. Tem dia que a gente quer entregar, quer desistir de tudo, mas não podemos parar. Na tragédia do colégio aqui em Goiânia, um dos alunos de 14 anos sacou uma pistola .40 da mochila e disparou contra a sala, atingindo seis colegas. Dois alunos, ambos de 13 anos, não resistiram e morreram. O menor responsável pelos disparos é filho de um casal de policiais militares e pegou a arma da mãe escondida. Ele foi condenado a três anos de internação. A pena é a maior das medidas socioeducativas. No Instagram, o pai de um dos alunos que sofre até hoje com a tragédia lamentou. Desejei tanto que isso não acontecesse mais. Um filme passa novamente diante dos nossos olhos. Mas o que fazer para que casos como esses não se repitam? Para nas escolas, os pais e mães possam ter segurança ao deixar seus filhos. Em 2017, foi apresentado na Assembleia Legislativa aqui de Goiás, pelo deputado Jefferson Rodrigues, um projeto de lei que determinava a instalação de detectores de metais nas escolas. Mas, até hoje, nada mudou. Sempre que tem essas tragédias, vem essa discussão. Ah, preciso disso, preciso daquilo. Aí vem as burocracias e se esbarram nas burocracias e nada acontece. Aí fica, parece que as pessoas estão buídas, não estão... Ah, vai acontecer de novo eu poder tomar uma atitude. Aí, quando acontecer de novo, aí vem a discussão de novo. Aí não tomam as atitudes, as escolas não vão colocar os detectores de metal, não investem em segurança. Aí acontece outra vez. E até quando vai ter que acontecer, né? E eu fui me perguntando até quando vai precisar acontecer isso para medidas serem tomadas, sabe? Para ser investido mais na segurança, em escolas, em creches.